A verdade é uma só, todos nós queremos viver algo novo nas nossas vidas, não é? Mas o que acontece? Você decide no domingo mudar de vida, você quer emagrecer, você quer ter mais comunhão com Deus, você quer mudar o seu casamento, você quer ter uma nova mentalidade, uma nova atitude diante da vida, você quer viver uma vida abundante, você quer romper com seus limites, você quer performar mais, ser mais produtivo na sua empresa, mas você não consegue, parece que você está amarrado, chega na segunda-feira de manhã, você sente como se algo estivesse te puxando para trás e você não consegue prosperar, você não consegue progredir, existe algo dentro de você e fora de você que está te impedindo de ser você mesmo, de ser a melhor versão que você pode ser, e então você olha para dentro de você e fala assim, eu sou incapaz, o que que está acontecendo comigo? Eu sei, porque eu também já vivi assim, e às vezes eu sou confrontado dentro de mim para permanecer parado, para não produzir conteúdo, para não estudar, para não correr, para não me movimentar, para continuar sendo quem eu fui no passado, mas quando nós começamos a experimentar o novo, tudo muda, e hoje, se você quer mudar de vida, se você quer viver uma vida extraordinária e não simplesmente existir, como a maioria das pessoas, em torno de 95 a 97% das pessoas está simplesmente existindo e não vivendo, eu sei que você quer mais, e se você quer mais, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, me acompanhe, e com certeza, você vai passar a viver a partir de um novo plano para a sua vida, antes, eu peço a sua gentileza, o seu carinho, para que você possa se inscrever no nosso canal, eu te dou aí um segundinho, vai lá, aperte esse botão, ative o sininho, para que você possa receber o nosso conteúdo, muito bem, eu te agradeço por você cooperar com a gente, é muito importante isso, para que aumente o engajamento no nosso canal, e para que você possa receber o nosso conteúdo, E vamos lá, hoje eu quero falar sobre o condicionamento, muitas vezes, as pessoas me perguntam, eles dizem, o que é condicionamento? Vamos lá, condicionamento é quando você vive a mesma cena diariamente, sabe quando você diz, eu vou mudar meu casamento, mas chega na hora H, você explode com o seu marido, com a sua esposa, você não consegue curtir aqueles momentos com o seu filho, você não consegue ser uma pessoa leve, você acaba sendo rígido, você fica tenso, você reage de maneira negativa, na empresa você quer subir de posição, você quer ser melhor, você quer performar, você quer ser mais produtivo, mas aí alguém te chama no WhatsApp, mas aí você fica preocupado com alguma coisa, alguém na sua empresa te incomoda, você é chamado a atenção, e você já se desmotiva, e aquilo faz com que você volte a ser improdutivo, ou permaneça improdutivo, você quer emagrecer, você fala, essa semana eu vou começar uma nova dieta, eu vou começar a me movimentar, eu vou sair para correr, para caminhar, para exercitar, para ir na academia, mas então chega na segunda-feira e você não consegue, isso é o que nós chamamos de condicionamento, é uma autorização que você dá para o seu cérebro, de reviver aquilo de novo, e de novo, e de novo, e o apóstolo Paulo, ele nos dá três níveis, e três formas que nós podemos viver na nossa vida, é literalmente uma escada, em Atos capítulo 17, versículo 28, o apóstolo Paulo diz, nele vivemos, nos movemos e existimos, você percebe como ele começa de cima, viver, se movimentar e existir, em qual nível, sinceramente, olhando para a sua vida agora, em qual nível você está? Você está vivendo, quer desfrutar e transbordar na vida das pessoas, você está se movimentando, que é quando você se torna uma pessoa disciplinada, comprometida com as suas mudanças, com a sua transformação, com o seu processo de mudança e transformação, e principalmente com a sua jornada, porque existe uma grande diferença entre se envolver e estar comprometido, se você está comprometido, você está ativo no seu processo de mudança, então você pode viver, você pode colher, você está plantando para colher depois, mas se você está simplesmente existindo, você é como aqueles que nós chamamos de tubos humanos, come, bebe e vai ao banheiro, come, bebe e vai ao banheiro, o máximo que faz é descansar um pouquinho também, sonhar um pouquinho, mas logo fica desanimado, desmotivado e volta para aquela sua vida, em qual desses níveis você está? Resistindo? Se movimentando? Ou vivendo? Existir é uma vida muito dura, porque você vive pelos prazeres imediatos, ou você usa alguma forma para se anestesiar, como bebidas, drogas, sexo, pornografia, redes sociais, televisão, séries do Netflix, você pode usar uma série de prazeres momentâneos para fazer você sair desse processo de simplesmente existir, a maioria das pessoas está simplesmente existindo, não tem prazer, não tem colheita, não tem processo, não se movimentam para viver a jornada, eles estão preguiçosos, cansados, eles vivem dizendo, eu estou cansado, ah como a vida é difícil, sempre culpam alguém, reclamam das circunstâncias, ou justificam a sua inércia, sempre eles têm uma desculpa, e sabe, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, agora se você está vivendo, está simplesmente existindo e quer mudar de fase, então primeiramente estabeleça onde você quer chegar, e quem você será quando você estiver lá, você tem que saber quem é você lá, olhe para você aí dentro, e se veja naquela posição, se veja naquela vida extraordinária, se veja lá em cima, e pergunte para você, quem eu sou conquistando? aqui é o processo de identidade, porque quando você diz, eu quero prosperar na minha vida, em todas as áreas da minha vida, uau, isso é maravilhoso, então quem é você? eu sou uma pessoa próspera, legal, agora o que uma pessoa próspera faz? ela é produtiva, extremamente produtiva, ela valoriza o seu tempo, e melhor, ela utiliza o seu tempo para produzir valor, e aí você começa a entender, que para ser uma pessoa produtiva, você também tem que decidir fazer o que uma pessoa produtiva faz, para ser uma pessoa próspera, você tem que decidir fazer o que uma pessoa próspera também faz, para ser uma pessoa rica, você tem que fazer o que uma pessoa rica faz, então você começa agora, a entender que o processo da prosperidade, o processo, ah, eu quero ser uma pessoa saudável, legal, então agora eu sou uma pessoa saudável, declare, eu sou uma pessoa saudável, então o que uma pessoa saudável faz, para ter uma vida saudável? você entende, que não é simplesmente ser, mas é fazer, para depois escolher, então, o segundo passo, de existir, é se movimentar, é fazer, é trabalhar o solo, é plantar a semente, e normalmente, quando você começa a fazer uma coisa boa na sua vida, quando você começa a plantar sementes boas, elas demoram de germinar, para crescer, e para produzir frutos, e aí que você tem que se manter em atividade, plantando, sendo disciplinado, coerente com a sua identidade, se eu decidir ser uma pessoa próspera, eu vou fazer o que as pessoas prósperas fazem, se eu decidir ser uma pessoa saudável, eu vou fazer o que as pessoas saudáveis são, mas ainda não estou vendo, o meu corpo magro, saudável, continue, um dia após o outro, um passo após o outro, e de repente, você vai começar, a ter as pequenas colheitas, daqui a pouco as médias colheitas, e daqui a pouco as grandes colheitas, e sabe o que é bom, que é maravilhoso, quando você chegar no terceiro nível, que é o terceiro, que é a vida, viver nele, existimos, nos movemos, e vivemos, então quando o apóstolo Paulo, fala assim, nele vivemos, significa que você, na vida, vai começar a viver algo chamado desfrute, você vai desfrutar, da jornada, é quando você chega no topo daquele monte, é quando você faz aquela sua colheita, é quando você a junta em celeiros, e agora você sabe que ali você tem abundância, não somente para você, mas também para compartilhar, com aqueles que você ama, é aí que você começa a transbordar, viver não é simplesmente desfrutar, é desfrutar e transbordar, desfrutar e transbordar, e aí o apóstolo Paulo diz, nele vivemos, nos movemos, e existimos, e então você vai continuar retroalimentando, esse processo de prosperidade, de abundância, de saúde, de produtividade, e então você vai poder viver, aquilo que é chamado, da vida maravilhosa, e abundante, que Jesus veio para nos dar, entende como é o processo, tudo vai depender, de quem eu sou, o que eu faço, para colher os frutos, que eu almejo colher, quais são os frutos, que você almeja colher na sua vida, comece a fazer, o que essa pessoa faz, plante, trabalhe o seu solo, plante, e então, tenha a paciência, para colher, no tempo apropriado, tudo tem o seu tempo, inclusive da colheita, se você não desanimar, e prosseguir, você vai colher, eu tenho absoluta certeza, porque eu tenho colhido, frutos maravilhosos, na minha vida, justamente, por conta da constância, da disciplina, da atividade constante, e então, você pode colher, desfrutar, e transbordar, se você deseja isso, comece agora, o seu processo, a sua jornada, de mudança, e então, nós nos vemos lá, se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, com aquelas pessoas, que você ama, e viva hoje, desfrute de hoje, se movimente hoje, para que você possa, ter o melhor, dia, da sua, vida, até lá,